Olha, destaques do Arena Correio. Vamos dar uma olhada aí no nosso site do Arena Correio. Williams Araújo disputa penúltimo Grand Prix de Judô antes de Paris. A fera, o paraibano, que lidera inclusive o ranking e classifica aí para os Jogos Paralímpicos que serão realizados em Paris. Lembrando que ele é o líder do ranking da categoria, que inclusive é o principal critério de classificação para as Paralimpíadas. No último Grand Prix disputado em Heldenberg, na Alemanha, o paraibano conquistou duas medalhas de ouro. Olha aí, vamos falar de Netinho. Netinho Marques é convocado para o Pan-Americano de Taekwondo em maio. Ele vai disputar o torneio na categoria até 74 quilos. Ele que foi convocado pela Confederação Brasileira de Taekwondo, o Pan-Americano, que vai ser no Rio de Janeiro a partir do dia 2 de maio. Lembrando que recentemente ele havia sido convocado também para representar o Brasil no qualificatório para os Jogos Olímpicos de 2024 de Paris, que vai acontecer entre 9 e 10 de abril em Santo Domingo. Olha como é importante essa competição para o paraibano Netinho, Santo Domingo na República Dominicana. Sucesso ao nosso Netinho, sucesso ao nosso Williams Araújo. Olha como é importante essa competição para o Brasil. E aí